no vídeo de hoje e uma lista de possíveis atores que não vão estar em poliana moça primeira e a mirela larissa manuela segunda e a primeira tia luísa amilena toscano terceira bela fernandes quantas mavia e malume li e a mary oliveira quinta estera manuela que for e 5 gabriela graziele junqueira bom eu vou trazer mas então aguardem